Estar aqui Todas vêm a cada dia sobre mim Ventos incessantes não me deixam descansar Mesmo assim estou de pé Não tenho nada além de um sonho E uma inesgotável fé Isso me faz insistir em estar aqui Você sabe eu quero fazer mais Que apenas viver Quero andar sobre as águas Sem medo de me afogar Mesmo que os ventos me façam tremer Olhando em teus olhos E segurando em tuas mãos Eu sei que está tudo bem As ondas tentam me desesperar Me desacreditar Os ventos dizem Que tudo isso é bobagem E o que vale a realidade Mas em tuas mãos eu posso ter Força pra seguir E não olhar pra trás Só quero ouvir tua doce voz a me dizer Vem, 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 vem Eu quero andar sobre as águas Sem medo de me afogar Mesmo que os ventos me façam tremer Mesmo que os ventos me façam tremer Olhando em teus olhos E segurando em tuas mãos Eu sei Sim, eu sei Não é ilusão Pai, eu sei Que nossos sonhos são reais E quando tudo parecer Tão frio e sol Me leva em teus braços E me faz descansar Eu quero andar Sem medo Sem medo de me afogar Mesmo que os ventos me façam tremer Olhando em teus olhos E segurando em tuas mãos Eu sei Que está tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu quero andar Sobre as águas O Espírito e a noiva Dizem Vem Vem pra buscar tua noiva Dizem Vem Vem pra buscar tua noiva Vem Vem Sim, 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 sim Ele vem E cada dia mais a sua paz E cada dia mais a sua paz Debo